Obrigado. Olá, boa noite a todos. Olá, eu sou o Lucas Mariotto, membro do Grupo de Estudos de Animais de Produção e Equinos, GEAP, e como programado, hoje teremos a palestra de conservação de forragens para vacas leiteiras. E antes de começar a palestra, então, eu vou passar a palavra ao professor e orientador do grupo, Dr. Rodrigo Garcia, que irá fazer uma breve apresentação do palestrante. Boa noite, gente, tudo bem? Um imenso prazer estar aqui com vocês e à frente do Grupo de Estudos em Animais de Produção e Equinos. E o tema escolhido para hoje é um dos assuntos de grande impacto quando se trabalha a pecuária, seja ela de corte ou seja ela leiteira, que é o manejo nutricional. Então, dentro daqueles três pilares, manejo sanitário, manejo reprodutivo e manejo nutricional, nós temos os três pilares que amparam a cadeia produtiva. Então, hoje, nós trazemos, para conversar com vocês, o nosso aluno de mestrado, o Roberto Cantoya Jr. O Roberto é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Centro Universitário Anhanguera, foi integrante do Grupo de Estudos e Trabalhos Agropecuários, GEAP, do Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em produção de bovino de leite e análises bromatológicas, e é um aluno do curso de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá. Então, Roberto, seja bem-vindo, espero que a nossa conversa hoje seja produtiva a todos. Eu dei aula hoje de manhã, eu falei da importância que era esse assunto quando se trabalha bovino de leite. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, professor, primeiramente agradecer, agradecer a confiança para estar aqui conversando nesse assunto que eu gosto demais, gosto de passar o meu conhecimento, como o senhor estava dizendo, um assunto de extrema importância, principalmente agora onde a gente tem esses problemas climáticos e planejar e produzir esse material é de extrema importância. Então, a gente vai conversar um pouco sobre a questão de produção de silagem, vou abordar alguns pontos que são críticos, vou abordar alguns pontos práticos que eu vejo a campo e vai ser uma conversa bem bacana ao longo da apresentação. Bom, antes de começar, eu queria explicar essas três palavras que elas se parecem muitos, né, mas se você for ver o significado, na verdade, elas não se parecem nada. Então, a encilagem e o silo e silagem, apesar de, como eu disse, essa palavra se parecer, elas têm significado diferente. Se a gente levar em consideração aqui a primeira palavra, que é encilagem, ela envolve todo o processo de silagem, ou seja, quando a gente vai para campo, a máquina começa a cortar esse material, esse material é levado até o silo, é depositado, é feito toda a compactação, ou seja, todo esse processo, eu dou um nome de encilagem. Então, se a gente falar de processo de forragem, onde a gente vai conservar essa forragem, eu vou dar o nome de encilagem. O silo já não. O silo é aquele local onde toda aquela forragem que eu trouxe do campo vai ser armazenada. Então, a gente vai ver muitos tipos de silo hoje. Antigamente, se usava muito silo superficial, que a gente vai ver mais para frente. Hoje, se faz muito silo trincheira, tem o silo bola, ou seja, eu quero que vocês entendam que esse nome, ele está se dizendo ao local onde o meu material vai ser armazenado. Já a silagem, ela é aquele produto final. Ou seja, eu passei por um processo de encilagem, armazenei esse material dentro de um silo e, no processo de fermentação, eu cheguei ao meu produto final, que é a silagem. Beleza? Então, eu sempre vou falar esses nomes, porém não se confundam, porque eles têm significados diferentes. Então, vamos lá. Como o nosso assunto é silagem, como é que eu faço uma silagem de qualidade? Como é que eu faço uma silagem com um silo de qualidade? E, pessoal, parece, mas não é difícil. É só seguir todos esses tópicos aqui. Estou brincando. Na verdade, ele não é tão fácil assim. Todos esses tópicos aqui não dependem só de nós. Às vezes, depende de um fator que a gente não tem como interferir, como chuva, às vezes um sol excessivo, enfim. Tem fatores que a gente não tem como intervir. Mas vamos falar. O principal é o planejamento. Acho que para tudo a gente tem que ter um planejamento. Na vida, a gente faz um planejamento. No estudo, a gente faz um planejamento. Então, o planejamento é fundamental. E quando a gente vai produzir uma forragem, a gente fala muito em planejamento. Ou seja, a época de plantio, quando eu vou cortar, que maquinário eu vou utilizar, as pessoas que vão estar disponíveis para trabalhar, e o quanto de material, principalmente, eu preciso plantar para que eu corte. E isso vai me servir naquele período determinado. Então, o planejamento está à frente de tudo. Correção do solo, muito importante. A escolha do híbrido. Hoje, no mercado, tem vários tipos de híbrido. São híbridos que correspondem a cada característica, você se busca. Um híbrido muito interessante, acredito que alguns conheçam, o Stay Green, onde a planta vai passando de estágio, a espiga vai tendo sua maturidade, porém a planta se mantém verde. Isso é muito interessante. Dá uma janela de corte, que a gente vai falar mais para frente também. A condução da lavoura, de extrema importância. O ponto de colheita. A encelagem, que é o processo como um todo, muito relacionado com o planejamento. Após o processo de fermentação, esse material já se tornou o silo, né? A silagem tem o desabastecimento do silo, e a utilização na dieta de ruminante. Então, pessoal, para vocês perceberem que o macelagem de qualidade são amplos os assuntos que se devem ser estudados. É claro que eu não vou conseguir trazer tudo isso aqui para vocês hoje, porque cada tópico desse aqui é uma aula. Então, assim, eu trouxe para a gente algo mais prático, algo mais aplicável, e que traza um assunto que a gente tem uma discussão bem bacana. Então, eu vou focar e conduzir a nossa conversa em colheita e em silagem. São dois processos extremamente importantes. Bom, então, começa aqui com uma pergunta, né? Será que o ponto de colheita, ele interfere na produtividade e na qualidade da minha silagem? Ou seja, estou falando de volume com qualidade. Então, será que eu errar o ponto de colheita vai interferir ou não? Eu determino por dia, daqui a 90 dias eu corto, não tem problema nenhum o ponto. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei uma imagem para exemplificar, ou seja, aqui segue uma forragem com alto teor de umidade, ou seja, cortando esse material antes do que seria o previsto. Aqui, então, no gráfico, uma quantidade exacerbada de água com uma concentração baixa de matéria seca. Pessoal, matéria seca, só para a gente lembrar o conceito, matéria seca é onde está todos os nutrientes. A gente não tem nutrientes na água, a gente não tem proteína na água, a gente não tem estratetério na água. Tanto que quando a gente vai fazer uma avaliação bromatológica, o primeiro processo é secar o material na estufa. É a gente tirar toda essa água e depois a gente roda análises químicas em cima desse material. E é calculado tudo com base na matéria seca. Então, o que eu estou querendo dizer é que todo e qualquer nutriente, ele vai estar presente aqui, na matéria seca, e não aqui. Então, se eu cortar uma forragem antes do que seria o previsto para me cortar, e ela ter uma alta concentração de umidade, ou seja, uma baixa concentração de matéria seca, o que vai acontecer? Eu vou ter uma menor produtividade. Por quê? Tudo que eu formulo para uma vaca, quando eu vou formular uma dieta, eu formulo essa dieta com base na matéria seca. Ou seja, onde realmente está presente os nutrientes. Se eu tiver uma selagem com água, se o teor de umidade baixa concentração de matéria seca é a menor produtividade. Se a gente levar em consideração em comparativo duas roças, onde uma roça tem uma baixa, uma alta umidade, e uma roça com uma baixa umidade, ambas, às vezes, pode bater o mesmo peso. Se a gente levar em consideração em uma matéria natural. Eu peso uma e peso a outra. Elas têm o mesmo peso. Porém, eu tenho que levar em consideração o quê? Eu avalio matéria seca, onde está o meu nutriente. Se uma tiver 25% e a outra tiver 32%, é óbvio que a produtividade é maior para 32%, que é onde realmente estão os meus nutrientes. Menor deposição de amido. Se levar em consideração em uma planta de milho, quanto mais tempo vai ter essa planta, mais tempo ela chega na maturidade, maior vai ter a concentração de amido nos grãos. Então, se eu corto essa planta antecipada, ou seja, antes da época prevista, eu não vou ter uma concentração desejável dentro dessa forragem. A grosso modo, minha forragem não vai ser tão energética quanto eu queria que ela fosse. Então, a gente perde na questão de deposição de amido. Vai ocorrer uma fermentação secundária, devido a essa alta concentração de água, que vai dificultar a queda de pH. A gente vai ver a importância da queda do pH para ter uma conservação, uma estabilidade. Vou ter perdas por efluentes. É óbvio que nesses efluentes vai ter carboidratos solúveis, embora esses carboidratos solúveis são nutrientes que deveriam estar presentes na forragem. E eu vou ter uma redução do desempenho animal. Ou seja, se eu entrego um material de baixa qualidade, eu não posso esperar que esse animal tenha um desempenho de alta qualidade. Ele vai corresponder àquilo que ele come. Tá. Então, eu acabei de dizer que matéria seca é de extrema importância, que dentro da matéria seca tem todos os nutrientes. Então, pô, aqui está fácil. Então, eu vou esperar a minha planta passar, que eu sei de uma forragem com alto teor de matéria seca, que daí eu já consegui colocar os nutrientes, consegui concentrar amido, vou conseguir fermentar. E também não é assim, pessoal. Tanto antecipar o corte, quanto prolongar o corte, não é bacana. A gente tem perdas também. E eu vou explicar para vocês porquê. Tem dificuldade, pessoal, de compactação de cílio. Imagina, quando tem... Fácil da gente entender. Às vezes tem uma árvore e ela cai várias folhas no chão e a gente varre aquela folha e coloca ela tudo em um lugar. A gente pode tentar compactar. A gente até chega próximo do solo, mas logo depois ela enche de novo e enche de porosidade de ar. E a conservação de forragem é através de fermentação. E fermentação acontece sem a presença do oxigênio. Então, ou seja, a gente vai ter uma dificuldade de compactação e vai criar essa porosidade dentro do cílio que vai ficar presente oxigênio. Então, isso não é desejado. A gente vai ter um baixo processamento da fibra e do grão. Ou seja, se a gente tentar processar ela mesmo com uma faca e contra faca na máquina bem molada, a gente não vai conseguir. Porque palha é difícil picar ela. É difícil você ter uma uniformidade de corte. E o grão, quando ele passa de tempo, ele fica mais duro. O milho brasileiro nosso é muito duro. Então, às vezes, a máquina também não dá conta de processar esse grão. Então, duas coisas extremamente que a gente não busca. Um processamento desejável tanto de fibra quanto de grão. Então, uma fermentação indesejável com fibra de baixa qualidade. Perceba, então, que se eu cortar com alta umidade, ou seja, cortar isso antes do ponto, eu vou ter uma fermentação indesejável também. Tanto que se eu cortar depois do ponto, eu vou ter uma fermentação indesejável também. Uma das coisas que a gente vê no silo, ou seja, silos que foram cortados com matéria secas elevada, é grande quantidade de levedura. Então, é facilmente de ver isso em painel de silo, que seria a superfície do silo, uma alta concentração de levedura, por conta dessa porosidade, dessa presença de oxigênio, tem essa proliferação indesejável. E, é claro, isso vai gerar uma toxina, um problema grande, né? Quando a gente for tratar esses animais. Então, se cortar o antecipado, se cortar depois é ruim, qual que é o ponto ideal, então, de cortar? Quando eu sei que eu tenho que cortar a minha forragem? Então, de acordo com o Júnior, o ideal é a gente cortar essa forragem, se tratando, pessoal, de planta inteira, de 35% de matéria seca. Esse seria o ideal do corte. E, nesse trabalho, como é que ele avaliou que 35% era o ideal do corte? Ele simplesmente pegou o material e cortou em diferentes fases. E insilou com 25% de matéria seca, 30% de matéria seca, 35% de matéria seca, até 40% de matéria seca, e fez a avaliação. Avaliou os aços graxos e orgânicos, aços orgânicos, avaliou pH, temperatura, e o ponto ideal, onde a gente tem uma queda de pH com produção adequada, ou seja, considerável de ácido lático, que é um ácido forte, que vai ter uma queda de pH, e essa queda de pH inibe crescimento de microorganismos indesejáveis, e a gente tem uma estabilidade, era com 35% de matéria seca. Então, um baixo pH com níveis adequados de ácido lático. É claro, pessoal, existem outros fatores, como amônia, que está muito relacionado com proteólise, mas eu acho que assim já é mais fácil da gente entender e entender um ponto ideal de corte. Então, cortando um material com 35% de matéria seca, eu estou garantindo que esse material vai ter uma fermentação desejada. É claro, pessoal, que tem alguns materiais que a gente não vai conseguir ter esses 35%. No caso, os capim, hoje, muito falado, capiaçu, não vai chegar nos 35%, você vai acabar cortando ele com seus 18%, 20%, 22% de matéria seca, mas aí são materiais diferentes, onde a gente tem que fazer o uso de um aditivo, no caso, os inoculantes, ou o uso de um sequestrante de umidade, que nada mais é colocar o material seco para que corrija essa matéria seca e chegue próximo dos 35% novamente. Tá bom? Tá. Mas como que eu faço para identificar que o meu material está com 35% de matéria seca? Bom, existe um método laboratorial que a gente usa a estufa, existe a airfryer, existe o micro-ondas e o coster, desculpa, eu não me lembro o nome corretamente, mas qual que é a função desses materiais? Nada mais é que desidratar, ou seja, retirar toda a umidade e pesar apenas a matéria seca. Como que é feito? Por exemplo, eu pego 100 gramas do material, é claro, taro a minha bandeja ou o recipiente que vai ser colocado no caso da estufa, eu coloco 100 gramas desse material de peso natural, vou deixar ele no caso da estufa durante 24 horas, no outro dia eu tiro esse material da estufa e por diferença de peso eu chego na matéria seca. Claro, se eu for fazer uma análise bromatológica não é correto que se faça isso, você passa por um processo de matéria seca por 65%, depois a 105%. Estou dizendo de um processo rápido para um corte de silagem. mas hoje no campo o que a gente se utiliza demais? A airfryer e o microondas, ou seja, 5 minutos, meia hora eu tenho uma resposta de matéria seca. Então, isso é interessante que eu posso treinar uma pessoa dentro da fazenda onde não preciso estar disponibilizando de estar toda hora em cima, então isso é bom, eu treino alguém, monto o processo, o protocolo do passo a passo de como é feito e ele consegue fazer isso e avaliar o ponto de corte para quando estiver próximo a gente realmente ir lá fazer uma análise bem mais aprofundada e fazer de uma forma certeira o corte. Eu gostaria de explicar como é o passo a passo de cada um, de como é feito essa avaliação de matéria seca, mas é algo bem complexo, vai demorar e vai tomar um tempo nosso de estar aprendendo outras coisas. Mas lembrem que todos esses métodos são bem próximos aos resultados, não tem uma diferença grande, até porque qualquer 3% dentro do resultado é muita coisa. Se lembrando que a nossa janela de corte é muito baixa, quando eu falo janela de corte é o tempo que eu tenho para iniciar o corte e o tempo que eu tenho para acabar. Então essa janela de corte para o milho ela é muito baixa, eu tenho que começar e eu tenho tempo para terminar, não posso perder essa janela. Bom, a gente já falou da matéria seca extremamente importante, ou seja, a gente acertar qual vai ser o ponto ideal do corte, o momento que esse material vai estar pronto para começar a ser picado, o momento onde ele vai ter toda a concentração de nutrientes desejáveis, onde aquele ponto de matéria seca vai garantir uma conservação e uma fermentação desejável. Agora a gente precisa saber o processamento dessa forragem, até porque, pessoal, às vezes você chega num silo, você avalia aquela silagem e você não vê aquela uniformidade nas fibras, você vê fibra longa, sabuba inteiro e geralmente o produtor te pergunta o que a gente pode fazer? Aí você volta lá naquele início que eu falei para você, a gente pode fazer um planejamento para o futuro, para o futuro corte de silagem, porque não tem mais o que fazer. Às vezes existe um vagão que faz uma segunda picagem, mas isso não é padrão, não tem a máquina que vai transformar a sua fibra da silagem naquilo que você gostaria de ser. Então, quando for se iniciar, quando vai iniciar o corte, é interessante que a gente use essas peneiras, muito conhecido como pen state ou separador de partículas, para que a gente avalie o corte. Quando a gente está avaliando o corte, você não está avaliando só a qualidade de fibra, a gente está avaliando a qualidade do maquinário que está trabalhando. E a gente vai ver também que existem maquinários diferentes e às vezes a gente nem vai conseguir atingir aquele corte desejado por conta do maquinário. Mas se nós não fizermos isso aqui no início, não vai ter outro momento para a gente fazer. Ou seja, todo aquele trabalho inicial de fazer uma adubagem, fazer uma cobertura de silo, toda a questão agronômica para chegar no momento do corte e a gente não ter essa atenção especial, a gente vai acabar perdendo. Então, o que a gente faz? Então, o que que, na verdade, esse corte, esse tamanho de partícula, ele vai estar interferindo lá na nossa vaca de leite? A gente vai ver que ele está intimamente relacionado com saúde de rumo e qualidade de silagem. Beleza? Então, tá, vamos entender então o que é essa peneira. Então, ela tem quatro caixas, pessoal. A caixa de cima de 19 milímetros, a caixa de baixo com 8 milímetros, essa caixa com 4 milímetros e o fundo, que não tem peneira nenhuma. O que que se faz então? A gente pega uma quantidade de material na roça, ou seja, no momento que o caminhão está cortando e despejando dentro do ciro, a gente vai lá e coleta meio quilo do material e despeja aqui em cima dessa caixa. E vamos fazer um movimento repetitivo cinco vezes cada lado por duas vezes. Ou seja, eu vou fazer cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui, cinco aqui e de novo repetir o processo. Após isso, após repetir esse processo, o que a gente vai fazer? A gente vai pesar todo o material que ficou retido em cada caixa. Depois que a gente pesou, a gente faz o cálculo de proporção. É um cálculo muito simples, é a linha de 3, dá para fazer e a gente vai chegar nesses valores. Então, o que a gente se busca na peneira 19 milímetros? De 2 a 8%. Não se quer mais que isso. Por que não se quer mais que isso? Quando você começa a fazer fibra muito longa, a gente vai perceber que lá no coxo da vaca ela vai começar a selecionar. Ela não quer comer fibra longa assim, desse jeito. Ela não quer fibra muito comprida. Ela quer fibra uniforme. A vaca tem que baixar a cabeça no coxo e comer. Se ela começar a bater muito assim para um lado e para o outro, a gente percebe que ela está selecionando o que ela quer comer. E se ela seleciona o que ela quer comer, ela não está comendo o que a gente planejou. Então, se busca uma quantidade de 2 a 8 milímetros. Já na peneira de 8 milímetros, se busca acima de 50%. Já na peneira de 4 milímetros, é de 10 a 20%. E no fundo, de 10 a 25%. Mas, pessoal, não se agarrem muito a esses números aqui, porque, é como eu disse, existem máquinas diferentes no mercado e dentro das máquinas a qualidade também é muito diferente. O que eu quero trazer para vocês é que hoje é muito falado na questão de vacas de produção de leite, ainda mais vacas de alta produção onde consome uma grande concentração de ração. A gente se pensa muito em saúde de rumen e vaca com longevidade, ou seja, vaca com mais tempo dentro do rebanho produzindo e se pagando. É claro, todo mundo pensa nessa questão econômica também. Então, o que se pensa? Em partículas acima de 8 milímetros, ou seja, quanto mais eu reter as minhas fibras aqui, mais eu estou falando do que? Saúde de rumen. E saúde de rumen a vaca consumiu uma fibra que tenha capacidade de causar efetividade de fazer essa vaca ruminar, isso aí vai estar relacionado com produção, isso vai estar relacionado com sólidos, então, quando eu estou dizendo que eu quero manter minha fibra aqui, estou dizendo que eu estou dando saúde para minha vaca com a condição dela produzir leite de qualidade. No entanto, às vezes a gente vai ver um produtor com uma máquina que não tem essa capacidade de manter uma concentração muito alta aqui. Então, só trazendo uma imagem dessas vacas, média, essas vacas têm uma média de 42 litros de leite, é claro que os sólidos não são tão altos por conta de diluição, mas têm uma saúde tremenda por conta de manter uma efetividade de fibra para que se garanta uma saúde de rumen e que ela possa produzir leite de forma saudável e com longevidade. Beleza? Então, lembrando, a importância do tamanho de partícula não só na compactação, porque se tiver uma fibra muito longa, na compactação vai me dificultar também. Mas essa tamanho de partícula não está intimamente relacionada a isso, mas sim com saúde de vaca. Então, pessoal, eu trouxe aqui a imagem de dois maquinários. uma é uma máquina acoplada ao trator e a outra é uma autopropelida, uma automotriz e elas têm um operacional muito diferente uma da outra. Eu vou começar por essa máquina aqui. Essa máquina aqui é o sonho de todo ou qualquer produtor. Essa máquina faz exatamente aquilo que a gente estava conversando. Ela corta uma fibra exatamente do tamanho que a gente quer com uma uniformidade de excelência. E melhor, dentro dessa máquina existe um cracker que nada mais é que um rolo com um pressor que quebra todos os grãos. Ou seja, se a gente lembrar o milho se ele não for quebrado a máquina a vaca não consegue aproveitar. A gente consegue ver todos esses milhos nas fezes. Então, o milho ele precisa ser processado. A gente tem lá o pericarpo a gente dentro do milho ainda existem as proteínas que envolvem os amidos que elas precisam ser quebradas e para elas serem quebradas o milho tem que estar quebrado dentro da silagem para que as bactérias consiga quebrar essas prolaminas que são bactérias que envolvem o amido. Então, o cracker o que ele faz? Garante uma fibra longa ideal do que a gente se busca e ainda consegue processar o grão para que tenha uma disponibilidade que as bactérias consigam quebrar essas prolaminas lá dentro do cio para disponibilizar ainda mais o amido para a minha vaca ou seja, eu garanto mais energia nessa silagem para a vaca na hora de formular atender a exigência das vacas. Já essa máquina aqui ela não tem esse cracker dentro dela ela é uma máquina mais simples ela faz um corte e geralmente o que acontece pessoal como essa máquina ela não tem um cracker dentro ela não tem rolo onde ela consiga esmagar ou às vezes até meio que dilacerar esse grão os produtores acabam penalizando o que eles preferem não, vamos fechar o faca e contra faca que é o que dá o tamanho do corte fazer um corte mais fino penalizando aquela quantidade acima de 8 milímetros para que se tenha uma quebra de grão então o que eles fazem eles fecham essa faca e contra faca cortam um material mais fino mas garante uma quebra de grão é claro que não vai ter uma selagem de fibra de qualidade como a gente teria na automotriz ou autopropelida então a gente fala que às vezes acaba pulverizando a fibra fazendo uma fibra mais fina e em alguns casos eles preferem fazer isso não tem a condição de pagar outra máquina ou até seu plantio não bate com a máquina e eles acabam querendo fazer uma fibra desta forma e entram com uma segunda fonte de fibra efetiva às vezes entra com um tífiton às vezes entra com um pré-secado enfim uma segunda fonte de fibra não só da selagem então o que acontece então será que a gente consegue realmente bater esses números tendo essas duas máquinas no mercado e dentro de cada máquina às vezes também tendo trabalho e falando pessoal voltando só aqui geralmente quem tem essas máquinas são muitas empresas e essas empresas elas ganham pelo tempo de corte ou seja são empresas que elas fazem em preta então se ela tem quatro ou cinco roças para cortar ela quer acabar a sua rápido para ir depois na do vizinho depois ir na outra então se não ficar em cima pessoal eles acabam fazendo o que? o cracker quando você fecha ele para que ele quebre o grão ele dá uma atrasada no corte ou seja a máquina tem uma capacidade para cortar x tonelada porém quando eu regulo o cracker para ele quebrar esse grão ela trabalha com uma capacidade reduzida do potencial que ela tinha então você vai lá avalia quando ele corta e você acaba virando as costas eles acabam abrindo esse cracker não estou dizendo que são todos mas pode acontecer e começa a cortar aí o que você alugou a máquina para fazer aquele corte ela não está fazendo o papel que seria para fazer e todo o grão indo inteiro para dentro do cílio esse grão não vai ser aproveitado ele pode ter um tempo de processo de fermentação longo mas ele não vai ficar disponível da forma que seria para ser dentro da dentro do rumo e da vaca então o que se busca pessoal de forma prática é que sem o esmagador ou seja aquela máquina mais simples na hora de você fizer na hora que você for fazer o separador de partículas que você foi lá e coletou as 500 gramas e jogou na caixa fez todo o processo de movimentação assim se em cada lado duas vezes você tenha 30% abaixo de 8 milímetros ou seja essas duas caixas aqui então você vai lá pesou 30% seria vamos dizer algo ideal para para uma máquina sem o cracker quando você for avaliar na peneira de 8 milímetros pessoal é interessante que não se tenha mais que 5 gramas inteiros ou seja você vai lá coleta todos os gramas que tiver aqui e faz a contagem interessante que 5 gramas inteiros estaria o ideal se você encontrar mais que 5 gramas inteiros você deveria regular essa máquina ou seja fechar um pouco mais mas tomar cuidado para que isso também não pulverize e você não aumente essa proporção na caixa do fundo principalmente se essa silagem for a única fonte de forragem é a única fonte volumoso para as vacas já com o esmagador ou seja com aquela máquina onde tem o cracker a gente consegue fazer fibra longa e quebrar o grão a gente se busca 20% ou menos na caixa do quad 4 ou no fundo geralmente pessoal essa caixa aqui nem é utilizada muito no campo a gente se utiliza mais essas aqui por conta de efetividade já que essa aqui vai cair direto para o fundo ela não tem efetividade de rum mas se utilizar as 4 caixas você vai pesar essas duas últimas aqui e ela tem que apresentar 20% do peso ou menos então quer dizer que essa máquina está ok e na contagem de grão o que é aceitado é nenhum grão inteiro aqui ou seja essa máquina ela é feita para realmente processar todos os grãos tem alguns lugares que consideram um grão às vezes mas o ideal é que não se encontre grão porque é o que a máquina atrás de tecnologia então só que mostrando essa aqui foi uma selagem onde foi feito com essa máquina e eu avaliei a questão do corte e de processamento olha que interessante o corte dessa máquina se você avaliar não existe fibras fora do padrão é uma uniformidade de tamanho de partículas e essa uniformidade mostra a qualidade que essa máquina tem em processar essa forragem e todo esse todo esse conteúdo ela ficou concentrada na peneira de oito e era realmente o que eu queria realmente o que eu buscava principalmente dessa selagem que ela ia ser a única fonte de volume para minhas vacas e o que eu fiz eu peguei essa quantidade toda que eu avaliei joguei dentro da caixa do fundo eu tirei e fui contar avaliar todos os grãos para ver se ele estava inteiro e observa que não todos os grãos que eu encontrei dentro desse material picado eles estavam todos processados e é isso que eu busco como eu disse se eu processo grão eu consigo processar esse grão na hora de fermentar dentro da selagem ele vai ter um contato maior com os micro-organismos para quebrar aquela prolamina no envolvimento dolamida e disponibilizar isso depois para minhas vacas então o que se busca pessoal independente se for essa máquina ou se for a outra nós devemos fazer passar a peneira avaliar a qualidade de corte e o que vai implicar isso ou eu paro consigo fazer regulagem da máquina nessa regulagem eu consigo garantir qualidade tanto de efetividade para dar saúde de vaca quanto para qualidade de silagem às vezes a gente chega num painel de silo e encontra várias aquelas palhas e sabugos e a gente vê que não foi avaliado esse corte no início que deveria ser avaliado então tá então a gente já garantiu qual seria o ponto ideal do corte demos o início o start máquina entrou no campo para começar a cortar ela cortou a primeira viagem a gente fez a avaliação de tamanho de partícula a gente passou a peneira na primeira viagem na segunda viagem o interessante seria quase que em todas as viagens para acompanhar essa qualidade da máquina de processar a gente já garantiu também que a máquina tá pronta para cortar tá no tamanho ideal agora a gente vai para o enchimento ou seja a gente vai para o local onde se vai receber essa forragem do campo então basicamente pessoal o que a gente vai encontrar existem outros tipos de silo mas o que a gente vai encontrar comumente no campo vão ser esses aqui que eu vou falar agora é o trincheiro esse aqui não é de alvenaria pessoal ele é feito um corte na terra e o pessoal faz bem diagonal as paredes para que tenha uma maior área de superfície de compactação ou seja o trator vai passar por aqui então ele consegue compactar de forma ideal toda a massa e o superfície ele é feito no chão geralmente o pessoal compacta bem esse chão aqui faz uma limpeza faz uma curva que a água escoa pela lateral e faz de forma superfície mesmo só levando em consideração aqui pessoal mesmo dá super certo fazer dessa forma você abrir a trincheira no chão não tem problema nenhum tanto que esse silo está bem compactado dá para ver que ele está bem compactado só que um ponto importante coloque em lona na superfície é de extremamente é de importância assim ao extremo você colocar a lona não deixe que esse silo tenha contato com essa terra vai ter muitas perdas nessa lateral ainda mais se esse silo tiver um comprimento muito longo e a gente fizer um cálculo é uma perda considerável então use por exemplo a lona que foi utilizada na safra passada usa ela na parede compra uma lona nova por cima então vai sempre trocando e mantendo a lona na lateral agora aqui é um silo vamos dizer assim ele não tem uma compactação tão boa pessoal por conta justamente de não ter essas paredes laterais para facilitar a compactação quando a gente tem as paredes laterais a gente consegue facilitar a compactação a gente garante a compactação do material agora aqui se a gente imaginar o material entrando aqui e o trator passando de cima para lá longitudinal depois passando de um lado para o outro mesmo assim essa parte aqui essa parte das duas pontas laterais ela não vai garantir uma compactação quem tem às vezes um contato maior com esse tipo de silagem vê que sempre as laterais apresentam fermentações indesejáveis uma podridão leveduras enfim e acaba sendo descartável e no final quando é feito o cálculo é uma perda muito grande então o que a gente faz então na hora de fazer o enchimento do silo trincheira pessoal se a gente olhar aqui a gente está olhando de forma lateral o silo trincheira que é a parede que é o chão o que eu vou fazer geralmente o caminhão vem por aqui por cima ele para nessa fase aqui ele vascula e joga todo o material e o trator vem fazendo a compactação nesse sentido joga o material compacta joga o material e compacta e não dessa forma porque se eu for compactar deste jeito além de ter que espalhar o material em uma longa camada não vou garantir uma compactação tão boa quanto eu trabalhar com o material dessa forma então sempre começar desse jeito vai chegar uma hora que ele vai chegar no topo e a gente vai começar a prolongar qual seria a camada ideal do material camadas de 15 a 30 centímetros se eu faço camada maior que 30 centímetros não vou ter uma compactação desejada eu começo a formar uns colchões onde dentro desses colchões vai ficar uma grande quantidade de ar porque a ideia nada mais é a gente garantir que não fique aquela porosidade e não fique uma grande quantidade de ar a gente expulse todo o ar esse material ele fique denso não tenha nenhuma quantidade de nenhuma na verdade vá de oxigênio mas a intenção é que a gente expulse ao máximo essa quantidade já no silo superfície não tem como a gente fazer até porque não existe essa parede onde a gente consegue iniciar a compactação então ela é feita de forma toda a extensão onde o silo vai ser feito jogando também de camadas de 15 a 30 cm e o trator tem que passar tanto de assim quanto de assim senão não vai garantir uma compactação desejada então se falando de compactação o peso do trator de compactação ou seja aquele trator que vai ficar o dia inteiro lá naquele silo que é o local onde recebe o material ele tem que ter no mínimo 40% da quantidade da massa picada que chega no silo por hora eu trouxe um exemplo aqui vamos colocar essa máquina que tem uma capacidade de corte altíssima ela consegue cortar muita silagem em pouco tempo do que aquela máquina pequena não conseguiria ela corta em torno de 70 toneladas por hora ou seja 40% de 70 toneladas eu teria que ter um peso de compactação de 28 toneladas aí muitas pessoas às vezes perguntam eu falo mas eu não tenho um trator desse peso de 28 toneladas então vocês podem fracionar e usar dois tratores não tem problema desde que esse peso fique em cima do seu material que vai ser ensilado compactando o que acontece hoje geralmente o pessoal vem, aluga essa máquina aluga os caminhões só que esquece que essa máquina ela corta muito rápido e o caminhão leva uma grande quantidade de material e acaba esquecendo de pegar um trator pesado para compactar então o que acontece chega uma grande quantidade de material dentro do silo o trator que está responsável pela compactação é leve não dá conta de compactar e quando a gente vai avaliar depois do processo de ensilagem existem camadas de mofo dentro do silo justamente pelo fato de não conseguir compactar com o peso ideal e qual o tempo que eu devo ficar compactando esse material por quanto tempo eu tenho que deixar o trator lá compactando o ideal é que o tempo de compactação ele seja igual ao tempo de colheita eu até abuso em dizer que deveria ficar a mais do que o tempo de corte geralmente você ficou 12 horas cortando de máquina 12 horas de trator em cima compactando então eu às vezes deixo ficar uma hora uma hora e meia a mais em cima para realmente garantir essa compactação garantir compactação de superfície e entregar realmente o material desejado mas de forma clara você tem que garantir que esse trator fique em cima daquele material compactando o mesmo tempo que a máquina ficou na roça cortando bom então já entendemos do ponto de corte já entendemos do processamento da da fibra entendemos sobre a o processo de compactação o peso que tem que ser feito o tempo que o meu trator deve ficar feio deve ficar em cima desse material compactando agora a gente tem que entender que material que a gente tem que cobrir esse silo então aqui o material o material virgem virgem de polietileno com proteção UV 125 micras pessoal cuidado com materiais que às vezes disponibilizam no mercado às vezes são materiais muito fracos material que não não tem uma capacidade com proteção UV às vezes tem uma alta uma alta entra oxigênio aquela camada superficial ela cria levedura então temos que tomar cuidado com a escolha desse material a grosso modo tem que ser um material resistente porque geralmente às vezes esses silos ficam em áreas que nem são cercadas então às vezes passarinho porco do mato acaba subindo em cima e essas partes elas rasgam facilmente e se elas rasgar vai ter entrada de oxigênio e essa entrada de oxigênio não é desejável porque ela vai iniciar um processo novamente então alguns produtores os fazem o que? eles usam uma barreira de oxigênio de etileno vinil álcool a 45 micras não é um material tão barato mas é um material que vai garantir uma qualidade de silagem vai garantir que aquele material guardado chegue mais próximo daquilo que você você guardou algo que eu quero deixar claro ensilar um material quando eu quero ensilar um material eu nunca vou conseguir pegar esse material na mesma proporção de nutrientes de matéria seca para ter uma conservação a gente transforma ácidos orgânicos em ácidos carboidratos solúveis em ácidos orgânicos e esses ácidos orgânicos vão ter uma queda de pH que a gente vai ver e isso vai conservar então o que a gente busca quando a gente faz uma silagem é fazer do processo correto no ponto de colheita no ponto de compactação o ponto certo de fazer o fechamento para que no final na hora da abertura eu chego mais próximo daquilo que eu guardei vamos dizer se eu guardei 100 eu quero chegar mais próximo nos 95 se a gente não segue esse processo eu guardo 100 e posso no final colher 75 entendeu então a perda vai existir o que a gente se busca é reduzir a perda nesse processo de fermentação então quais são os problemas na amadação e compactação pessoal é isso aí crescimento de fungos e leveduras e fungos e leveduras tem fermentação alcoólica isso gera um um refugio na hora de consumir esse material no coxo a vaca não vai aceitar e sem falar os problemas de intoxicação tá mas como eu sei que está tendo esse problema no silo que vai ter esse problema no silo às vezes não é visível essa questão de levedura quando não tem uma estabilidade a gente fala de estabilidade aeróbica dentro do coxo ou enfim até mesmo no painel do silo quando eu começo a desabastecer que eu entendo que aquele material já está no processo de deterioração eu apenas coloco um termômetro e se aquela temperatura tiver 2 graus acima da temperatura ambiente eu já sei que aquele material perdeu a estabilidade ele já não é uma silagem estável então pessoal extremamente importante compactação redação para que não ocorra essas perdas às vezes as pessoas tiram essa camada fina e comentam não foi só uma camada pequena mas essa camada pequena comprometeu a questão de produção comprometeu a questão de qualidade é algo que dá para se fazer e corrigir sem sem colocar vamos se dizer muito dinheiro na verdade é só um manejo né então o que que isso resume numa fermentação indesejável com grandes perdas de matéria seca e o valor nutricional do material tá mas vamos agora a gente já entendeu todo aquele processo já guardei meu material eu já vendei meu material agora eu preciso entender o que é o comportamento desse material dentro do silo né então vamos entender por que o silo se conserva essa é a pergunta né então tá pessoal ele é dividido isso na literatura tá já é bem já é bem classificado essa conservação ou seja essa fermentação ela é dividida em quatro fases e depois a abertura então tem a fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 e qual que é a primeira fase a primeira fase é a queda de oxigênio que eu já tentei ajudar na compactação do material ou seja compactar bem o material para que existe uma expulsão de oxigênio para que isso facilite a queda de oxigênio fermentação nada mais é que é numa forma de anaerobiose né que não tem a presença do oxigênio e com isso o que que tem aumento de temperatura esse aumento de temperatura por conta dos micro-organismos ou seja eles começam a consumir carboidratos produzem ácidos então esse processo dos micro-organismos de consumir e produzir ácidos tem um aumento de temperatura mas logo essa temperatura ela se estabiliza e ela cai uma forma simples é quando a gente faz uma silagem hoje e por fim não vai dar tempo de acabar a gente deixa para terminar outro dia quando a gente coloca a mão ela está extremamente quente né então é fácil é visível quando a gente fraciona o processo de silagem de ver esse aumento de temperatura logo depois o que acontece começa a ter o crescimento de bactérias asséticas e esse ácido que é um ácido um pouco mais fraco mas já dá o início de queda de pH que o pH é de extrema importância para que se tenha uma conservação da forragem logo depois tem o crescimento de bactérias láticas já é um ácido mais forte um ácido com potencial de redução de pH ou seja o pH cai acentuadamente atinge um ponto ideal onde esse ponto vai fazer o que não tenha mais crescimento de micro-organismos indesejáveis eu tenho uma estabilização de silagem tanto que a gente vai avaliar a temperatura a gente avalia a produção de ácidos enfim o silo realmente se estabilizou é onde eu falo meu silo meu material conservado se transformou em silagem então aqui mais uma vez a gente mostra a queda do pH um aumento é óbvio na produção de ácidos orgânicos um aumento de produção das bactérias ácido-láticas mas logo ela tem uma queda porque a gente está numa estabilidade já não tem mais crescimento de micro-organismo o silo está estável então aqui é meu silo pronto eu estou com meu silo pronto e quando ocorre a abertura desse material ou seja o retirado da luna para servir as vacas o que acontece está meio bagunçado aqui meio embaralhado mas eu vou explicar a primeira coisa que acontece é a entrada de oxigênio que está em vermelho entrou oxigênio a gente ativa atividades de fungos e leveduras e o fungos e leveduras o que eles vão fazer utilizar o ácido produzido por bactérias lácticas que estavam mantendo esse pH baixo e vai fazer o que com o pH para consumir o ácido o pH vai subir se o pH sobe eu tiro a estabilidade da minha silagem eu reativo ações de micro-organismo então começa o processo de deterioração então quando eu falo que a minha silagem está estável eu abro o painel e vou colocar o termômetro enquanto essa silagem se manter até 2 graus acima da temperatura ambiente ou seja acima de 2 graus da temperatura ambiente já não é uma silagem estável eu digo que a minha silagem está estável acima de 2 graus acima da temperatura ambiente eu digo que a minha silagem perdeu estabilidade quando ela perde estabilidade a gente joga esse alimento dentro do pocho as vacas elas não aceitam esses alimentos e se a vaca ela não aceita esse alimento ela consome menos se ela consome menos é menor quantidade de matéria seca matéria seca está relacionada com nutrientes e nutrientes está relacionado com produção saúde reprodução enfim então devemos nos atentar então quando eu falo de todos os processos que eu disse desde o início até agora eu estou querendo fazer com que todo esse processo aqui dentro do estilo de conservação ocorra da melhor forma você lembra que eu falei que o material uma grande quantidade de umidade ia dificultar o meu pH a queda do meu pH se eu não tenho queda de pH eu não tenho estabilidade de silagem se um material com alta concentração de matéria seca onde é uma palha eu ia dificultar essa compactação e essa compactação não ia ter uma expulsão de oxigênio olha como é importante a queda do oxigênio esse oxigênio ia ficar sempre constante não ia ter uma fermentação desejável então todo aquele processo ele é claro de extrema importância e dentro desse processo pessoal a gente pode utilizar aditivos né que ajude a que esse processo aconteça de forma mais rápida aqui por exemplo vamos dizer um material sem utilizar um aditivo no caso dos inoculantes que inoculantes nada mais é que bactérias láticas para produzir ácido lático para que tenha uma queda acentuada de pH e reduzir isso de 21 dias para 2 dias só que não tem um conceito errado pessoal que utilizo inoculante para abrir mais rápido não eu utilizo inoculante para que tenha uma estabilidade mais rápida mas eu preciso que tenha um tempo para que tenha uma estabilidade melhor uma digestibilidade melhor entendeu muitas pessoas usam inoculante de forma errada na verdade não uso de forma errada às vezes não tem esse tempo de um ciro para o outro então ele precisa conservar e ele tem que usar rápido então usa uma grande quantidade de bactérias láticas então só entrando aqui no que foi dito pessoal de tudo anteriormente então toda essa atenção para se ter um corte ideal produzir uma fibra de qualidade fazer um ciro de compactação de qualidade onde tem um painel com uma estabilidade boa nada mais é para que garante todo aquele nutriente inicial do que eu busquei na minha planta ele seja retirado ele seja retirado desculpa no final porque essa quantidade de nutriente que está na matéria seca ela vai ser usada para formular a dieta da minha vaca que é onde eu vou conseguir atingir todo o desempenho da minha vaca que aqui diz vaca quando a gente formula é sobre o consumo de matéria seca e não sobre o consumo de matéria natural se for sobre o consumo de matéria natural eu ia levar em consideração o peso e geralmente o material com maior teor de umidade vai ser um pouco mais pesado isso não quer dizer que ele tenha maior quantidade de nutrientes e a quantidade de nutrientes está disponível para saúde mantença e produção bom isso aqui é uma primeiramente obrigado né pessoal só mostrando a roça de um produtor onde eu atendo que enfim eu gosto demais disso aqui é uma imagem muito linda e que muitos não tiveram a sorte esse ano de ter uma roça nessa qualidade enfim obrigado espero ter tirado algumas dúvidas do pessoal enfim agradeço pela ótima apresentação doutor Roberto e por ter reservado um tempinho para falar aqui com a gente e antes de encerrar vamos responder então algumas perguntas que foram feitas e lembrando que o link só vai ser disponibilizado após as respostas após as respostas serem feitas vamos lá a primeira pergunta é na sua experiência qual o principal ponto crítico que interfere na qualidade da silagem cara são vários os fatores que interferem na qualidade da silagem mas o que eu tenho percebido hoje em dia o pessoal às vezes tem investido bastante em milhos de alta tecnologia investido em maquinários porém não acertando o ponto do corte da silagem então o momento do corte a gente entender a matéria seca é de extrema importância às vezes a pessoa corta antecipado e não acumula tudo aquilo de nutriente que era que era preciso então isso aí é é de extrema importância é fácil de ser avaliado no campo é fácil avaliar alguém para avaliar também obrigado eu queria agradecê-lo de antemão já é um assunto que nós veterinários fugimos um pouco nós deixamos a nutrição um pouquinho de lado eu como clínico vejo muito a parte clínica deixo um pouco de lado a nutrição e a nutrição é a base de tudo obrigado mesmo pela proposta e pelo tema trabalhado hoje a próxima pergunta da Mayara Magalhães é quanto tempo uma silagem pode ficar armazenada essa aí é uma pergunta interessante pessoal se a gente falar de silagem de milho quanto maior o tempo que eu deixo em silado melhor a qualidade da silagem porque eu aumento a digestibilidade da fibra eu aumento a digestibilidade do amido então ou seja quando a gente vai falar de silagem de milho para um produtor ele pergunta qual seria o tempo ideal para que eu possa abrir essa silagem a gente fala no mínimo seis meses é claro que ele não consegue mas quanto maior mais prolongar o tempo ele conseguir deixar a silagem melhora a qualidade porém não pode levar isso em consideração quando a gente fala de outros materiais quando a gente fala no caso de uma silagem de cana uma silagem de capim é completamente o contrário quanto mais eu deixar menor vai ser a qualidade dessa silagem então a gente deve entender o processo de fermentação de cada material no caso de opa oi não tem mais alguma pergunta muito boa essa pergunta mesmo Matheus qual é a melhor silagem para gado leiteiro cara a melhor silagem é até difícil dizer a melhor silagem porque eu estaria de uma forma sendo injusto eu poderia dizer que é o milho porém cada região não tem a capacidade de produzir eu acho que a melhor silagem para o gado leiteiro é óbvio uma concentração muito alta de amido na silagem de milho mas depende de cada região eu acho que quando você faz uma silagem de boa qualidade uma ótima conservação você consegue encaixar isso na nutrição ela é a melhor silagem de qualidade eu estaria sendo egoísta de escolher um alimento é claro hoje a gente tem um milho com alta concentração de amido mas esse material às vezes não é o que todo mundo consegue usar tem mais alguma coisa tem mais alguma pergunta pode rodar Helena a perda e danos do conteúdo caso exceda o tempo adequado de silagem é como eu disse por exemplo na silagem de milho quanto maior o tempo que eu deixá ela conservada maior vai ser a qualidade só que se eu tratar por exemplo numa silagem de cana que tem uma alta concentração de leveduras e ela tem uma fermentação alcoólica por conta da levedura quanto maior o tempo de ensilagem maior vai ser as perdas de nutrientes então sim depende do material quanto maior o tempo de estocagem maior vai ser as perdas é só um parênteses silagem de milho então eu abro com 21 dias e na silagem de cana a silagem de cana o que acontece ela tem uma fermentação desejável por exemplo no milho eu estabeleci que 6 meses seria o ideal a silagem de cana ela com 20 ou 30 dias é de uso rápido eu tenho que fazer esse material quero respeitar esse processo de fermentação para ter uma estabilidade porém o uso tem que ser rápido eu não posso prolongar essa silagem para usar por exemplo daqui a um ano daqui a 8 meses Alexandre Volpato o uso de inoculantes pode fazer a diferença na conservação dependendo da silagem extremamente com certeza o uso do inoculante hoje ele é extremamente importante como eu disse a conservação ela já acontece usando um nutriente carboidrato solúvel para transformar em ácidos orgânicos e esses ácidos orgânicos conservar a porrage e quando eu uso inoculante o que eu estou fazendo estou jogando uma concentração alta daquela bactéria que eu quero que é a produtora de ácido lático no caso uma silagem de milho para que ocorra uma queda rápida de pH e conserva aí voltando por exemplo para uma silagem de cana no caso a silagem de cana a dificuldade dela não é cair em pH ela cai em pH porque ela tem uma alta concentração de carboidrato solúvel disponível a dificuldade dela é levedura o que o inoculante faz a gente coloca o inoculante que seria os héteros fermentativos uma bactéria um poder antifúngico o que ela faz ela inibe crescimento da levedura e consegue conservar o material próximo daquele potencial que ele teria então o uso do inoculante ele vamos dizer assim extremamente importante Clarice da Silva Santos qual ou quais métodos posso utilizar para avaliar a qualidade de uma silagem no coxo uma pergunta muito boa também não assim quando a gente avalia a qualidade de silagem no coxo o que a gente faz é temperatura a gente tem que avaliar a temperatura como eu disse você chega se nós pensarmos quando a gente vai lá no painel do silbo a gente desabastece ele joga no vagão e trata para as vacas nós temos que pensar que aquele painel não está disponível de hoje ele já está desde ontem em contato com o oxigênio então já teve o processo de deterioração então a gente já tem aquele dia de ontem mas de hoje a gente colocou no coxo se a gente for no coxo aquele material estiver muito quente que nem 2 graus acima da temperatura ambiente eu posso dizer que aquele material perdeu a estabilidade próxima pergunta é Gustavo Manzano você já trabalhou com silagem de capiaçu qual o tempo adequado para o corte e teor de proteína na matéria seca cara eu fiz esses dias uma silagem de capiaçu é um capim muito falado principalmente nessa época do ano que a produtividade foi muito baixa e o capiaçu entrega uma produtividade muito grande até 300 toneladas por hectare o que acontece na verdade ele é o ele é o NAPE né uma produtividade maior só que ele tem uma matéria seca baixa cara então uma dificuldade de fermentar altíssima o que a gente se busca quando você vai ensilar trabalhar ele próximo de 140 dias quando ele começa a secar em volta isso também já vai ajudar a gente atingir uma matéria seca ideal como para ensilar ele com uma concentração altíssima de bactérias ácido lácticas para que para que tenha essa queda de pH rápido e se conserve não é um alimento nutritivo se a gente avaliar a digestibilidade desse material nos 140 dias não é tão desejável proteína vai ser baixa acho que próximo de uns 4% a cana tem um que é um material péssimo de proteína então vamos dizer assim se você pensa em material para você passar o ano um volumoso para os seus animais beleza ele entra mas se for um material nutritivo não seria o de primeira escolha não Raquel qual a melhor cilagem para animais de dupla aptidão olha na verdade a gente tem que pensar em demanda de cada animais a gente tem que pensar na demanda do animal é a mesma coisa se eu tiver a opção de plantar cana ou plantar milho quando estou trabalhando por exemplo com gado de corte no caso eu posso plantar cana por uma alta concentração uma alta capacidade de massa e eu atendo essa demanda com ração quando eu falo de leite já não eu tenho que trabalhar com uma fibra de qualidade eu tenho que trabalhar com alta concentração de nutrientes então é difícil eu tenho que entender a demanda de cada animal e só entendendo a demanda eu vou plantar aquela forragem desejada quais fatores considerar na hora de escolha do inoculante Mariana é bom Mariana quando você for para o campo você tem que entender qual vai ser o desafio do seu produtor você tem que entender o desafio por exemplo você vai num produtor que ele vai plantar milho e ele vai cortar esse material verde ele tem que cortar esse material verde por causa da máquina então o desafio quando tem muita água é queda de pH então eu vou usar uma bactéria ácido lático porém o outro produtor vai deixar passar vai ter a proliferação de leveduras então o desafio já não é só queda de pH é crescimento de leveduras então eu tenho que usar um heterofermentativo são bactérias que inibem crescimento de leveduras então não existe uma receita de bolo esse é inoculante pra isso esse é inoculante pra isso existe inoculante pra cada situação de forragem entendeu você tem que entender o desafio daquela forragem e o desafio daquele momento daquela forragem hoje a gente tem bactérias diversas são bactérias que tem a produção de ácido lático tem bactérias com produção de ácido propiônico que é antifúngico tem a hoje que se fala bastante a Bucnere o Kennedy com produção também antifúngica então é assim entenda o que cada bactéria traz e o que que ela vai inibir pra aquele seu desafio beleza muito obrigado Cantoya agradeço eu acho que a gente tá tendo uma surpresa muito boa aqui nos comentários todo mundo agradecendo dizendo que a sua apresentação foi muito boa a sua didática agradeço mesmo a sua participação junto ao grupo só pra finalizar lembra que no início você iria fazer uma pergunta valendo um brinde pra quem acertasse pra quem fizesse a resposta mais rápida então da sua apresentação uma perguntinha rápida resposta rápida quem responder primeiro no chat ganha o brinde de hoje pode fazer já? claro aproveitando essa imagem dessa roça de milho muito bonita aqui o produtor perguntou qual que é o ponto ideal de matéria seca pra ele cortar esse milho qual é o ponto ideal pra cortar o milho pra silagem essa é a pergunta a primeira resposta leva o brinde de novo repete a sua pergunta acho que o povo não entendeu nada de resposta não tem problema qual que é o teor de matéria seca ideal pra iniciar o corte do milho nós temos duas respostas aqui quem chegou mais perto 35% ou 34% quem falou 35% bateu em cima pronto Giovano Andrade você ganhou o brinde de hoje obrigado Cantóia obrigado a todos que participaram dessa palestra agradeço imensamente a comissão organizadora porque muitos pensam que uma palestra surge do dia pra noite e na verdade tem todo um planejamento faz mais de 30 dias que nós estamos em contato divulga conversa uma palestra na véspera do feriado então eu agradeço muito e concluo dizendo que conhecimento não ocupa espaço aproveitem as oportunidades que a pandemia está trazendo que é esse contato que são essas palestras disponíveis nas plataformas online obrigado mesmo um bom feriado a todos obrigado como o professor já falou agradeço ao ao doutor Roberto por ter reservado um tempinho pra gente e antes de encerrar a nossa transmissão eu gostaria de pedir a vocês para que se inscrevam em nossas redes sociais arroba geap1 e também no doutor Roberto que é arroba roberto cantoia e lembrando que toda primeira segunda-feira de cada mês nosso grupo estará fazendo uma palestra relacionada a animais de produção e equinos então já marquem na agendinha de vocês porque dia 6 de dezembro vamos falar sobre a importância do manejo inicial em frangos de corte é isso gente agradeço pela participação pela presença pelas perguntas tenham todos uma ótima semana fiquem com Deus